Olha pessoal, cada vestidinho lindo aqui na rua 14, quadra B, bem aqui atrás da praça de alimentação da quadra B, tem esses vestidinhos, a partir de 20 reais eles tem vestidinho aqui, esse está de 27, esses aqui é 27, é? Esse daqui, a partir desse preto que está lá é de 20 irmã, do preto, que é o de malha, que é o de malha, né? Esse daqui que eu quero sentir é de 27, de 27, bem arrumadinho eles pessoal, olha que lindo esse daqui, esse daqui gente já é de 27, e o tamanho deles? E o tamanho deles? Qual o tamanho? Qual o tamanho deles? O tamanho é de 2 ao 10. Do 2 ao 10 anos pessoal, olha que lindo. Um botão atrás, ó. Eu vou mostrar aqui o cartão a partir de 15 peças, entrega na excursão, entrega pelo correio também, só a excursão, né? Olha gente, na rua 14, quadra B, e os conjuntinhos assim está de quanto? 20, né? Os conjuntinhos, olha gente, shortinho, eles têm até o 10 anos eles, do 2 ao 10 anos. Esses estão tudo de 20 aqui que eu estou mostrando para vocês, olha, cada um lindinho. Difícil encontrar um arrumadinho, gente, assim. Olha esse que lindo, esse está de 20 reais. Olha esse. Vocês que estavam me pedindo para mostrar, vestido, conjuntinho, infantil assim, arrumadinho. Olha que lindo, gente. Olha esse, ó, e apenas 20 reais. Aí tem variedade de estampas. Os de malha, assim, fica de 20. E os de cetim fica de 27. Que é esses aqui, olha que lindo ele. Até o 10 anos. Esse daqui é um ano, né? Esse pequenininho. Esse daqui é a partir de dois anos até o 10. A partir de dois anos. Dois, quatro, seis, oito, dez. Olha, gente, esse daqui é o de dois anos. Olha que lindo eles. Pronto, só vocês entrarem em contato que eles entregam na excursão a partir de 15 peças aqui na feira de Caruaru, pessoal. Olha, tem mais ali. Eu nem tinha visto esses ali. Olha que lindo eles. Olha, gente, cada um mais lindo que o outro. Olha esse aqui também. Esse é o de 27. Lindo demais, né? Olha, pessoal, tô na quadra D, rua 31, pra mostrar aqui esses ursinhos de pelúcia. A partir de seis reais eles têm aqui. Esses são todos de seis, esses aqui. Qualquer bichinho aqui, ó, de seis reais. Todos de seis. Aí ela falou que faz entrega em excursão. Vou pegar o cartãozinho aqui. A partir de quantas peças? Essa senhora já entrega aqui na excursão em Caruaru? A partir de dez, já entrega? A partir de dez peças não entrega ou não? Olha, gente, todos de seis, ó. E mais quantidade? A partir de quantos vocês entregam já aqui? Tem que mandar um para você pra ir lá. Certo. Pronto, pessoal. Eles entregam a partir de vinte bichinhos assim, ó. Já aqui na excursão. Aí vocês combinam aí com eles, porque eles falaram que tem que pegar o carroceiro aqui pra levar. Tudo tem todo custo. Vocês combinam aí. A partir de seis reais esses aqui, ó, que eu tô mostrando. Deixa eu já mostrar aqui o cartãozinho, porque vocês já entram em contato com eles. E eles têm muita variedade aqui em ursinhos de pelúcia. Ó, e aqui também tá faltando, aqui também, ó, tá faltando pica pá. Tá faltando, né, porque... É, várias coisas, porque já acabou. Sei. Aqui eles são bem surtidos, porque já tá bem... Uhum. Eles têm bastante variedade, ó. Ah, esses aqui também é de seis, né? Esse daqui, esses aqui já são de dez. Já são de dez, né, esses aqui? Esse unicórnio já é de dez. É. Aí aqui também tem os cavalinhos também, desse tamanho de dez, que já acabou. Que tá faltando, né, que acabou. Aí esses são de dez, gente, ó. Aí esses aqui são de seis. Esse é desse modelo, hein, são de dez. São de dez, menorzinho, né, desse modelo, né? Esse daqui é de quinze. Esse é de quinze, aí vocês têm o de dez. Sim. Pronto. Já acabou também. Deixa eu agora ir pra outro lado ali pra mostrar. Esses aqui são de quanto? Aqui é de três, aqui é de quinze, esses aqui são de três, aqui não é da mão. Treze, quinze, né? Vai variando. É. E esses grandes, assim, são de quanto? São de quarenta, de trinta, trinta e cinco, vai variando de três. Vai variando, né, esses grandes aqui. Tô mostrando só as costas ali, eu vou pra outro lado pra mostrar a frente pra vocês. Esse é como de baixo, é de treze. De treze reais. Esses aqui, né? E a turma de quinze, é de quinze. De quinze e os de cima, gente. De treze os de baixo e de cima de quinze. Bastante variedade aqui em ursinhos de pelúcia. E esse grande aqui, são oitenta reais, né? Isso aqui é bem gigante. Isso é mini. Esses daqui de quinze, é? É. De cima, de quinze. E de treze os de baixo. Esses aqui, de treze. Aí esses cavalos é de quinze, né? Que a senhora mostrou. Os cavalinhos de quinze. Esse de quinze também? É. Esse aqui é de quinze. Quinze. Aí tem tartaruga de quinze. Tem de dez também. Tem de dez, né? As tartarugas. Olha, gente. Que fofos. Tem elefante. Esses daqui é quinze? São de dez. São de dez esses, né? Olha, gente. Esses daqui são de dez, ó. Ela tem bastante. Cavalo marinho. Esse é quanto? De dez são de quinze. De dez já acabou. Quinze, né? Mas tem de dez também, né? E esses daqui de cima? Vinte e cinco. Quarenta e cinco. De quinze. Trinta e cinco. Vários preços, né? Vinte e cinco. Trinta e cinco. Quarenta e cinco. Esses grandes lá de cima? Trinta e cinco. Trinta e cinco. E aqueles ali que eu mostrei do outro lado? É quanto aqueles? Trinta e cinco. Trinta e cinco. De trinta e vinte e cinco. A parte de vinte e cinco, né? É. Vinte e cinco. Trinta e cinco. Quarenta, né? Olha aqui. A turminha da Mônica que eu mostrei ali, não deu pra ver direito. Tá de quanto esses? Tá de quão de treze. Treze reais, né? A turminha da Mônica. Olha, gente. Que lindo. Vocês que estavam me pedindo pra fazer vídeo de ursinhos de pelúcia. Vocês mesmos é os fabricantes? É os fabricantes, né? Eles mesmos é os fabricantes, gente. Por isso que tem preço ótimo pra vocês, ó. Ah, esses ali é de quanto? Esses bem gigantes ali. Tem de trinta e cinco. Tem de trinta. Vai variando, né? De trinta e cinco. De vinte e cinco. Trinta, quarenta. Tem de todo o preço, gente. Olha. Essas aqui? De quinta. Quinze? Esses? Olha quanto barato esses. Quinze reais. Eles são grandes. E lindo eles. Bem feitos. Eles mesmos são os fabricantes. Bastante variedade aqui. Olha. São de quinze, né? Esses? Aí vai variando também. Vai variando. Vai variando aqui de treze, doze, quinze, gente. Olha. Vou deixar aqui mais uma vez o contato. Que é a partir de vinte bichinhos de pelúcia. Ela disse que já entrega na excursão. Só que em quantidade aí ela tem que ver o carroceiro. Aí vocês combinam aí o valor, né? Porque tem um custo aí para o carroceiro levar no estacionamento. Quem vem para a feira fica no Setor Fundac, Quadra D, Rua 30 e 31. Olha, gente. Crop de dez reais. Aqui é ao lado da Galeria Paraíso. Tem bode de dez. Tem eles vendados. Tem eles assim. É de dez reais. Bem ao lado aqui da Galeria Paraíso. Fica aqui bem ao lado da Galeria Paraíso. Dez reais os bode. E tem uns aqui na promoção de oito reais. Tem suplex. Eles assim vendados. De manga longa apenas de dez reais. Também tem uns vestidos aqui no mesmo quanto aqui dos bode. Eles têm bode de oito. Tem uns vestidos assim de vinte. Vestidos longos de vinte reais. 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 Vestidos longos de vinte reais.